Novos recursos vão ser enviados às universidades federais para reforçar as áreas de tecnologia, segurança e equipamentos para escolas médicas. Foi anunciada ainda uma parceria para incentivar a relação entre universidades e empresas privadas. O Ministério da Educação anunciou investimentos de 200 milhões de reais para que as universidades federais possam investir em três áreas. Segurança nos campos, redução de despesas e investimentos para tecnologia de comunicação e informação. As universidades receberão os recursos e terão que prestar contas através do relatório de cumprimento de objetos de como a execução estará ocorrendo. 36 milhões de reais serão destinados para o plano de expansão de escolas médicas e para parcerias com hospitais em caso das universidades não terem unidades de saúde. São recursos diversos para compra de equipamento de proteção, outros equipamentos necessários para que esses alunos do quinto e sexto ano possam terminar a sua graduação com toda a prática necessária, mesmo em universidades que não possuem hospitais universitários próprios. Outros 50 milhões serão direcionados para a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapir, para estimular a relação entre universidade e empresas. Um ganho não só para alunos e professores. A ideia é continuar utilizando a estrutura das universidades, o conhecimento da academia, os pesquisadores, os estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para a inovação da indústria, para a geração de conhecimento.